Kojima ao vivo na internet, Senua para a caridade, novo projeto da Blizzard envolvendo Overwatch e muito mais, tudo isso agora no Central Point. Notícias não tão boas para os que quiserem usufruir do Kinect no Xbox One X. Diferente do que aconteceu com o Xbox One S, a Microsoft não irá oferecer adaptadores gratuitos para os que almejarem fazer uso do acessório no Xbox One X. Segundo o chefe de marketing do Xbox, a empresa já encerrou o programa que fornecia os adaptadores gratuitamente. Não é exatamente uma situação de pânico, ainda mais porque o Kinect está largado no fundo da geladeira da Microsoft há um bom tempo. Mas é aquela história, se você quiser fazer um upgrade para o X e indo utilizar o acessório de captação de movimentos, vai ter que desembolsar mais um pouquinho da sua carteira. Gamers, fãs de Tolkien já estão vibrando, pois finalmente foi lançado o game Terra-média Sombras da Guerra. E obviamente, a Warner Brothers trouxe um último trailer de lançamento para a late empolgante. O vídeo mostra os principais elementos dentro do game, personagens, cenas cinemáticas, além de muitas retaliações de orcs por parte de Talion. Ah, e caso você esteja querendo baixar a de última hora e jogar o game, fique sabendo que é bom rever os planos para o dia, pois a versão da Steam exigirá 97 GB de espaço a ser transferido antes de você encarnar Talion. A razão seria pela versão do PC apresentar texturas com maior qualidade, ou que talvez a técnica de compressão da Monolith não foi tão eficiente assim. Mas e aí, quem está pronto para marchar novamente pelas terras de Mordor, hein? É fã do Kojima, mas não consegue comparecer à BGS 2017? Pode ficar tranquilo que o perfil da Kojima Productions confirmou no Twitter que as atividades com o desenvolvedor serão transmitidas ao vivo pela internet pelo canal da BGS no Twitch. E você que quer ir, mas ainda não comprou o ingresso, corre que ainda dá tempo. A BGS 2017 acontece entre os dias 11 e 15 de outubro. Ontem, 10 de outubro, foi o dia de celebrar o Dia Mundial da Saúde Mental, e a Ninja Theory, produtora de Hellblade Senna's Sacrifice, fez uma campanha muito bela em prol da calça, encaminhando todos os lucros feitos ao longo do dia para Rethink Mental Illness, do Reino Unido. A produtora lançou um trailer como os que contém comentários sobre o jogo em análises, mas neste caso foram mensagens e imagens captadas pelos próprios fãs e jogadores. O resultado é um vídeo extremamente tocante, com relatos pessoais sobre experiências com doenças mentais e como o jogo permitiu expor estes conceitos e até mesmo auxiliou outros na compreensão destes tipos de problemas. A compreensão com a saúde mental acabou de dar mais um passo com o Senua, enfrentando na sua jornada. Cada dia de outubro passado é mais um dia próximo de Assassin's Creed Origins, e claro, a Ubisoft continua na sua campanha de divulgação. Dessa vez, a produtora lançou um trailer detalhando o que virá para o título, tanto em conteúdo pago, que farão parte do passo de temporada, como também o conteúdo gratuito. O passo de temporada estará incluso em dois pacotes, que incluirão equipamentos e montarias exclusivas, e também duas expansões exclusivas, sendo elas The Hidden One, que chegará em janeiro de 2018, e The Curse of the Pharaos, que chegará em março de 2018. A parte gratuita inclui o The Trial of the Gods, que será um modo para enfrentar desafios contra deuses egípcios, e The Nomads Bazaar, com missões diárias e recompensas raras, além dos modos de fotografia e Discovery Tour, que já comentamos. Assassin's Creed Origins lança em 27 de outubro para o PC, Play 4 e Xbox One. Quem aí tem o sonho de trabalhar para uma das maiores produtoras de jogos do mundo? A Blizzard publicou algumas vagas de estágio para 2018, sendo que um ponto difícil de ser ignorado é a solicitação pela familiaridade com o jogo Overwatch, mesmo estando no departamento de incubação. Para quem não sabe, o departamento de incubação é onde a Blizzard trabalha em seus projetos até serem descartados ou apresentados de fato. Uma das vagas é voltar a parar a arte de um desses projetos não anunciados, e a solicitação de familiaridade com o game seria uma indicação de algo no mesmo universo de Overwatch. Artistas de plantão, fiquem espertos que essa pode ser a sua chance de trabalhar na Blizzard, fazendo com que você pare esse vídeo melhor. Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se você gostou, deixa aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar o link na descrição do vídeo. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho